Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar traçando esse modelinho aí acima, tá? Antes de estar fazendo esse modelinho aqui com vocês, eu já testei esse modelo no tamanho 40, inclusive essa base é tamanho 40, eu testei no Clou 3D, tá? Bom pessoal, esse aqui é o resultado que ficou na boneca, eu vou tirar, eu vou colocar aqui pra vocês visualizarem todo o desenho do molde, vou também pegar a imagem do molde que eu me inspirei. Esse é o modelo inspiração, como eu falei, no meu caso eu acabei dando as folgas depois na boneca, no meu caso aqui eu fiz mais justinho, tá? Por que que eu fiz mais justinho? Porque eu não quero isso aqui sobrando, e aqui eu dei a folga de 1cm no corpo, vou colocar aqui no render pra vocês visualizarem, que é uma forma mais real da gente estar visualizando o modelo. Deixa eu só carregar. Essa é a realidade do modelo que eu tenho. E como eu falei, aqui no render dá pra gente visualizar melhor, é, como se fosse o real do modelo. Aqui você visualiza que não tá folgado, o que eu não gostei muito dessa base, porque aqui ficou sobrando e eu não achei legal, tá? Aí botei os botõezinhos fakes também, aqui, é, o franzido, eu terei que botar um outro efeito aqui pra ficar melhor esse franzido. Porém, é só pra vocês terem a ideia, né, do modelo. Deixa eu puxar o render aqui pra mais próximo. Pra vocês visualizarem, aqui a pence, aqui vai ficar com a folga mesmo, né, normal, a gente fez o recorte. Na parte da lateral, você vê aonde a gente colocou aqui, ó, o detalhe da cava, tá? A faixa, eu não fiz a faixa, tá, pessoal? Aí, vocês podem fazer. Eu não quis os passadores também laterais, eu achei que fica melhor sem passador. E aqui é a parte das coxas, deixa eu pegar aqui, tá? Mais ou menos o detalhezinho, deixa eu aumentar pra gente visualizar no render. Que seria, aqui tem o recorte de trás, né, aqui vai entrar um fecho, invisível, a pence permaneceu. E como eu falei, eu não quero, é, os passadores, tá? É muito fácil também de fazer o passador. Esse aqui é o resultado desse modelo. Fechar aqui o render. E mostrar aqui o molde, essas partes aqui é só que eu boto de detalhe pra virar um laço. Mas a parte da frente, vou colocar as medidas, é... Vocês visualizarem que eu vou tá, no todo passo a passo aí, colocando todas essas medidas. Desci 10 cm no decote, 2 cm pro final do ombro. E pra cá, marquei 6 cm nessa boneca. Porém, eu marquei 4 aí. Aí, vocês vão ver o que você acha melhor. Se você quer com 4, se você quer com 6, vai todo a sua vontade, tá? E aí, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo e vejam todo o resultado dele traçado no papel. Que é essa imagem aqui que eu tracei aí pra vocês visualizarem. Ok? Então, vamos lá. Aqui, eu tô utilizando essa base. Essa base aqui foi a base que mudou minha vida, assim. Eu voltei a utilizar, porque eu já usei essa base uma vez. E eu voltei a trabalhar com ela, porque ela se encaixou perfeitamente nos meus moldes feitos no Clou 3D. Direto na base. E na boneca do Clou 3D caiu muito bem. E também caiu muito bem no nosso corpo. Essa base é a base do Senai. Se você não sabe como traçar, aí é só você deixar um comentário aqui abaixo que eu vou e traço essa base aqui em cima pra vocês. Primeira coisa que eu vou fazer nessa base são algumas alterações. Eu vou transferir essa pence daqui pra essa outra pence de cá, tá? Então, eu vou transferir essa pence de cá. Eu vou destacar a parte da blusa, porque ela é separada da saia do vestido. E aqui eu vou transferir essa pence daqui pra cá. Eu vou transferir essa pence de cá. Bom, é, três transferidas, e aí eu vou fazer os ajustes, tá? É, eu desci no decote dez centímetros. Eu gostei bastante do resultado desse modelo. Desci dez centímetros. Tá? Aqui no ombro, depois que você fechou a pence, dá uma acertada no ombro, tá? É, desci dez centímetros, e aqui, ó, do final do ombro pra cá, eu marquei dois centímetros. E aí, desses dois, eu marquei quatro. Tá? Aí, desses quatro, eu liguei até o ápice da pence. Vou pegar esses quatro aqui. Aí, fiz esse processo. Daí, depois, dos dez centímetros, eu tenho que fazer o meu, é, o meu decote aqui, que é o formato de coração, tá? Aí, eu vou ligar aqui, porque ele tá um pouco mais acima, é, do meio da cava. Aí, eu vou, mais ou menos, nessa direção. Dos dez centímetros, é, até chegar, essa linha aqui, que eu tracei dos quatro centímetros até o ápice da pence. É, agora, eu vou fazer um ajuste, tá? Um ajuste de um e meio centímetro, tá? Embaixo, não requer ajuste, porque o modelinho é meio folgado mesmo. Mas, aqui, na parte do peito, vai ser necessário, pra que não fique folgado, igual o da modelo que eu vi lá. Ficar sobrando, sabe? Ficar caindo. Aí, não fica muito legal. Aí, eu vou marcar aqui, ó, um centímetro e meio. Tá? Marcar aqui, um e meio. E aí, eu vou aqui no ápice da pence e ligo, tá? Eu vou ligar assim. Aí, agora, eu vou pegar, vou recortar, tá? É, esse ajuste aqui de um e meio centímetro vai ser eliminado. E, aqui, essa pence vai ser eliminada, porém, eu vou dar antes uma folga de um centímetro, tá? Aí, eu vou cortar aqui antes, pra eu já tá fechando a pence. Aí, também, eu preciso desenhar a minha cava que eu não desenhei, tá? Eu vou vir aqui da cava mesmo, eu não desci nada na cava. Tô utilizando a altura dela mesmo. Aí, aqui, a canetinha tá um pouco fraca. Aqui, tá o desenho da minha cava, pra ficar mais visível aí pra vocês. Aí, eu vou cortar aqui, essa parte. Pra tá eliminando a minha pence. Eu vou só cortar esse pedacinho aqui, porque eu quero bater transferido abaixo. Eu fechei a pence. Tá? Vou botar aqui em pé pra vocês visualizarem. Vou dar uma folga aqui na lateral, aqui, de um centímetro. Tá? E aí, eu vou redesenhar aqui, terminar o desenho da minha cava. E aí, eu vou tá recortando o meu molde, tá? Deixa eu tirar um pouco do pedaço dessa fita. E aí, tá aqui. Deixa eu só deixar espaço pra gente aqui. E que fica melhor pra vocês visualizarem. É... Agora, eu recorto todo o processo do molde. Essa pence aqui vai ser eliminada. Aqui, essa parte já tá pronta. Aqui, eu vou cortar, tirar um pouquinho desse biquinho. Lembrando, se você quiser ajustinho, não precisa fazer... Dá uma folga aí. Mas, na imagem lá, o modelo parece ter uma folga. E aí, eu tenho já as duas partes. Na saia, na saia, na modelo, ela ficou com 54 centímetros. Aí, na minha, no meu tamanho, ela fica com 50, porque eu sou bem baixinha. Aí, subindo, eu marquei 17 nela lá, pro detalhe do franzido de altura. Marca aqui, 17. Aí, você tem que ver quanto que você... Ver essa altura, quanto que vai ficar. Né? Ver certinho, mede no corpo. E a mesma medida. E aí, a gente vai... Vai separar aqui esse pedaço, que é o pedaço do franzido. Agora, eu vou pegar a minha pence e vou transferir essa pence, tá? Aí, eu vou traçar uma linha do final da pence até a linha que a gente recortou. Daí, eu vou pegar a pence, vou fechar essa pence aqui e vou abrir essa linha. E aí, eu vou pegar a pence. Eu vou pegar a pence e vou pegar um tempo pra lá. E aí, eu vou pegar, mas... Vou colocar outro papel em baixo. E aí, eu tenho minha saia... Com um pouquinho de evazir, tá? E aí, pessoal, com esse papel eu vi mesmo aqui já cortando e acertando, tá? E aí, eu já tenho... Deixa eu virar aqui pra vocês visualizarem. Tá? Vai ficar um leve evazir. Se quiser dar mais evazir, você pode dar... Só que você vai ver o quanto que abriu aqui. Deixa eu ver o quanto que tem aqui, se quiser dar mais. Aqui, nesse caso, tá dando... Três e meio. Então, eu tenho que abrir aqui um e setenta e cinco, se eu quiser mais. Tá? Eu tô fazendo aqui em escala... Milimetrada. E aí, você pode... Aumentar se quiser, tá? Você vai dar um leve evazir e com um franzidinho abaixo. Aí, eu vou recortar. E a cintura também a gente precisa dar uma acertada. Tá? Vou pegar o papel aqui. Vou colar pra gente acertar. Tá vendo que eu tô botando o lado errado do papel. Aqui, eu acertei minha cintura, tá? Acertei a barra e acertei a cintura e agora a gente só recorta. Tá vendo que eu tô botando o lado errado do papel. E eu tô pegando a parte da frente, vou botando a folga aqui de um centímetro na cintura. Porque ela tem que casar com a parte de cima. Se eu não der esse um centímetro de folga, vai faltar. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. Um centímetro. Eu necessito dessa folga. E um centímetro. Assim, o molde vai tá certinho. E um centímetro. E um centímetro. E um centímetro. A folga aqui, ó, ela tem que bater, porque eu necessito da folga também na parte da saia, tá? E aí, a gente tem o detalhezinho, tá? Lembrando que aqui a gente aumentou fazendo o evazê, então aqui eu tenho 24,5, né, de quadril, nesse caso aqui, 24,5. Tem 24,5, aqui é o 24,5 mais 3,5 e mais 1,75. Ela tem que somar essas medidas, é, meio mais meio dá 1, já tem 25, mais 3,28, 29,75 eu tenho aqui, tá? Nessa medida aqui, total, 29,75. Vou cortar aqui pra gente aumentar um pouco. Ou eu coloco uma quantidade razoável, caso eu não tenha, não queira muito franzido, ou eu vou colocar o dobro. No meu caso, eu vou utilizar o dobro. No caso aqui, 29,75, que é o total. Eu vou colocar o dobro de 29, aqui no caso em 1 quarto, vamos supor 30, o dobro de 30 a 60. Então, 60 com 60 vai dar 1,20 e aqui vai dar 60, então eu vou utilizar o dobro pra ficar um franzido bem legal, tá? E aí, eu vou prolongar a linha aqui. Não sei se esse papel vai dar 60. Provavelmente não. Vou ter que aumentar mais. Aqui tem que tá com 60. Vou aumentar mais um pouco o papel. Aí, eu vou medir aqui, quanto que vai dar 60. Vou pegar a caneta. E aí, eu tenho a parte que sobrou daqui, do quadril. A parte que sobrou do quadril, mais essa parte toda aqui, ó, que vai franzir. No caso, o dobro é... Da medida que ficou, agora já com esse leve vazio. Aí, a gente recorta. O que é Drop assistance? E aí, eu tenho 50,참? Três. 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 E aqui eu tenho a parte que vai franzir, vou botar assim pra visualizar melhor. Bom, pessoal, aqui a gente marcou, tá na frente dois centímetros, né, na caneta vermelha. Foram dois centímetros aqui, nessa medida. E aqui foram quatro. Ok? Na cava não subi nem desci. Deixa eu pegar a minha régua aqui, curva. Vou desenhar aqui a minha cava, lembrando que eu dei uma folga lá de um centímetro. Lá na frente. Eu também vou precisar dar nas costas e aí eu vou separar logo a parte da blusa e da saia. Aqui no decote eu desci três centímetros. Vou marcar aqui, ó, pra vocês visualizarem. Um, dois, três. E aí eu venho com a minha régua. É bom também você trabalhar aqui com esquadro, tá? Esquadro é um pedacinho e depois ir com a régua. Aí você desenha bem melhor, tá? Aí você faz esse desenho. A pence, não vou mexer na pence porque a pence é utilizada nesse modelo. Então, vamos marcar um centímetro de folga. Marcar aqui um centímetro. E aí eu venho com a minha cava e continuo o desenho dela. Ok? Agora é só recortar. Lembrando que aqui no meio vai entrar um fecho. Ou zíper, né? Vai entrar aqui no meio. E aí a gente só vai recortar. Aqui não vai ter dobra. É só marcar o fio. E aí E aí Agora a gente vai pra parte da saia, lembrando que foram 17 centímetros que a gente marcou, subindo pro detalhe do babado. Aí eu vou e corto. Deixo aqui de lado e vim aqui com o meu esquadro. Vou fazer a mesma coisa da frente, dar um vazezinho. E aí E aí Colo minha pence. Boto outro papel aqui por debaixo. Boto outro papelzinho também já pra poder acertar a cintura. Aqui eu já posso acertar diretamente com a tesoura aqui, como eu fiz na frente. A cintura não dá acertada. E eu não dei o vazezinho na lateral, ficou faltando. Eu acertei antes de dar o vazezinho. Aqui tá dando... 3 centímetros. E aqui vai dar 1,5. Eu esqueci de dar o vazezinho na lateral. E na saia. E na saia a gente faltou dar o... A folga. Que eu esqueci. Então, senão não vai casar. Vou colar aqui a parte das costas. Eu também preciso dar uma folga aqui, senão não vai casar lá. Vai ficar uma saia com um lado maior que a parte da blusa. E aí. Mas vamos fazer uma beleza. Então, agora vamos colocar 2 centímetros, 2 centímetros. E agora vamos fazer isso aqui. E aí. Ó. E aí. 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 E aí, e aí. E aí. E aí a gente tem que lembrar disso, né, dessa folga. Aí sim, agora a minha cintura vai bater, porque ao fechar essa pence, eu tenho minha cintura tudo juntinho aqui, não posso deixar de esquecer da folga. Aqui vai colocar o fio e aqui vai ser a continuação da costura, né. O franzido aqui das costas, a altura foi de 30, 17 centímetros, né. A mesma altura do franzido da frente é 17 centímetros e a gente mediu lá que deu arredondando pra 30 centímetros. E nas costas, tá, deixa eu só marcar aqui, costas, eu tenho que ver mais ou menos quanto que deu. Eu tenho 24,5 de quadril mais 3, eu tenho 27,5 mais 1,5, eu tenho 29. Então eu tenho que fazer o dobro de 29, igual aqui. Como aqui é igual, eu não preciso tá fazendo também nas costas, porque eu posso arredondar pra 30 centímetros, porque 1 centímetro não vai fazer diferença no franzido. Eu posso utilizar o mesmo, tá, franzido. Se eu tenho 1,20 m, no caso pra frente, eu preciso de 1,20 m pras costas. E aí eu vou tá utilizando o mesmo, não tem necessidade de eu tá fazendo o molde, ok. Aqui tá, ficou aqui, né, a parte das costas, vai ser a mesma coisa da frente. Mede, se você quiser fazer o molde separado, eu vou até fazer, porque fica melhor. Não sei se vai dar 60 aqui. Dá. E eu vou colar esse papel aqui, que é a parte do quadril que ficou das costas, pra gente tá fazendo franzido. Vou pegar, colar ali. Como eu tenho 24,5 aqui, eu preciso de 60. Então, aqui tá dando 3 centímetros. 24,5 mais 3, 29,5. Mais 1,5, 27,5. Quer dizer, mais 1,5, 29. Então, eu vou arredondar pra 30, tá, igual o da frente. Aí vai dar 60. Mas só pra não deixar de fazer... E aí a gente tem... Esse franzido. Não necessariamente eu sou obrigada a fazer, tá? Porque o franzido da frente é certo das costas. Então, eu não vou precisar retraçá-lo. Mas isso aqui eu só tô fazendo só pra poder vocês entenderem também que é o mesmo processo. Tanto da frente quanto das costas. Deixa eu só cortar aqui direito. Não tem diferença. Ó, pessoal. É a mesma coisinha. É a dobra que é igual, tá? Então, eu vou cortar o fio. Deixa eu posicionar aqui os moldes das costas. Aqui eu tenho a parte das costas. Mais o franzido. Aqui eu tenho a parte da frente. Mais o franzido. E a gente precisa fazer o nosso detalhe. Que faltou da mania. Nosso detalhe, a gente vai marcar o meio da cava. Você vai medir aí com a fita métrica, mais ou menos, vai marcar o meio. Aqui, ó. Meio. Cava da frente. E a gente vai pegar a das costas e vai marcar aqui, ó. O meio. Traçar com a fita métrica, lembrando, tá? E marcar o meio. Eu vou marcar aqui que eu tô fazendo miniatura pra ter mais ou menos a ideia que eu não tenho fita métrica. Então, vamos botar que aqui tá dando quatorze. E aqui tá dando... Onze e meio. A gente vai somar aqui... Quatorze mais onze e meio, né? Vou botar aqui. Vou botar o meio. Quatro e um, cinco. Um e um, dois. Então, vinte e cinco e meio. Bom, pessoal. Somei as cavas. Quatorze mais onze e meio. Dá vinte e cinco e meio. Então, vinte e cinco e meio dividido por dois dá cinquenta e um. Então, eu vou traçar uma linha aqui. De cinquenta e um centímetros, tá? Por seis centímetros. Aí você dá a medida que você quer. Você quer três, quatro, cinco, seis. Aí vai dar do modelo que você achar melhor pra você. Aí eu tenho... Eu posso marcar metade aqui. Porque eu sei que aqui tá o dobro desse valor. Se eu colocar aqui a cava. A minha cava. Aqui eu tenho vinte e cinco e meio. Que aqui tá o meio. Deixa eu botar o contrário. Essa medida aqui tá dando vinte e cinco e meio. Tá? Pra eu fazer o detalhe do franzido. Porque esse detalhe ele vai entrar aqui, ó. Pra franzir. Então, vinte e cinco e meio vezes dois eu tenho cinquenta e um. Por isso que eu já fiz o... O molde já com ele total. E aí, eu vou recortar e vou marcar o meio. Ou você pode fazer aí também com papel dobrado, com vinte e cinco e meio. Já direto. Deixa eu só cortar aqui. Aí eu tenho um meio de cinquenta e um centímetros. Que é o dobro. Deixa eu marcar aqui a dobra. E nessa dobra, eu vou fazer o desenhozinho do detalhe lá. Que ele é assim, ó. Meio arredondado. E aí eu vou e recorto. E aí juntando as cavas frente e costas. Voltando aqui. Isso aqui já passa de vinte e cinco e meio, né? Se você observar, a medida aqui pra essa é bem maior. E aqui a gente vai franzir todinho esse detalhe até aqui, ó. A gente tá marcado esse marco pique no seu molde. Onde tá a altura que deu na sua. Marca o outro pique aqui. E aí vai ser franzido. Aqui é a parte do... Do franzido da manga. Total, frente e costas. Aí você sabe que aqui tá o meio. Né? Bom, então vamos lá, pessoal. É aqui... Molde frente. Molde frente. Virar aqui assim. Molde frente pronto. O detalhe do franzido. Parte das costas. Também pronta. Aqui também tem o franzido. E aqui tem a parte da cava já pra franzir. Como eu tracei, tá? Se você não precisa traçar. Ou se quiser traçar com uma qualidade. É pra você juntar. E já cortar no tecido. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário abaixo. E pra quem não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.